Lousada conta de 8 a 10 de março com o 14º Festival Internacional de Camélias. A edição deste ano abrange vários workshops, desde a fotografia à origami, passeios pelos jardins das camélias e ainda é acompanhado pelo fim de semana gastronómico do turismo Porto e Norte de Portugal. A sessão oficial de abertura inclui a entrega de prémios do concurso das camélias. Uma das vencedoras da Galiza destaca o trabalho árduo que cuidar de uma coleção galardoada implica, garantindo, no entanto, que o esforço vale a pena. Detrás de todo isto há muito esforço, muito. E sobre todo este ano, os outros anos ainda tinham muito tempo, mas este ano molla dura todos os dias. Então é uma satisfação poder ganhar, que se reconheçam o trabalho que está encima da mesa. A todos nos gusta ganhar, ainda que seja uma pequenininha coisa, o simples efeito de ter aí o troféu, já tem de orgulho. O festival, inspirado pela beleza e diversidade destas flores, serve de veículo para a promoção do município e da região, atraindo visitantes nacionais e internacionais. Pedro Machado, presidente da Câmara Municipal de Lousada, se alienta às relações de cooperação criadas através da iniciativa. A camélia, enfim, é uma flor muito, muito bonita, mas é apenas um modo para que o Conselho e a região sejam visitadas, porque associado a este festival, enfim, a esta mostra e a entrega de prémios, temos um conjunto de atividades para que quem nos possa visitar possa ter uma experiência bem sucedida e que queira repetir. Que aqui em Portugal vive-se muito a camélia, em Galícia também, pero aqui, não sei, a xente como que o disfruta mais. Alá também o disfrutamos. Pero é diferente, é diferente. O trato, muito bom também, eu encantadíssima de vir aqui, porque tanto aqui em Lousada como em qualquer parte de Portugal nos recebem sempre muito bem, nos tratam muito bem, por isso repetimos sempre. Estivemos há 15 dias também com as camélias de Lousada num evento do género na Galiza, no município de Vedra. Desta vez recebemos-nos. Trabalharmos em parceria e em conjunto, seguramente que ficamos todos mais fortalecidos e, portanto, esta parceria com a Galiza vale a pena e seguramente que será reforçada no futuro. A ligação à Galiza não é novidade neste contexto, mas o potencial turístico do festival vai além das fronteiras da Europa. Este é mais um produto turístico que nos liga à Galiza. As camélias podem se visitar deste lado da fronteira, mas também do outro lado, juntando aqui outros produtos, como a gastronomia, como também os vinhos, o enoturismo. Mas aqui, em particular, no Festival das Camélias, nós podemos ir muito mais longe e podemos ir até ao Oriente. Nós sabemos que isto é um produto que é muito do gosto do mercado japonês, de todos os mercados da Ásia Pacífica, de modo geral. O que é que podemos fazer no Japão de promoção também deste festival? Penso que iremos ter boas novidades agora já para o próximo ano. O Festival Internacional de Camélias, em Lousada, pode ser visitado até este domingo, dia 10 de março.